Mais um. Valeu. Mandou bem. Gosto de você. Você sabe rir. E faz o Stefan sorrir, uma coisa que eu não vi há muito, muito tempo. Mais cedo, você falou da Catherine. Como ela morreu? Um incêndio. Um incêndio trágico. Recentemente? É, parece que foi ontem. Como ela era? Ela era linda. Bem como você, nesse departamento. Também era muito complicada e... egoísta. E não muito gentil, mas sexy e sedutora. Qual de vocês ficou com ela primeiro? Bela dedução. Pergunta ao Stefan. A resposta dele vai ser diferente da minha. Devia sair da torcida. É? Por quê? Ah, eu tava lá no treino. Muito ruim. Você viu? Claro que vi. Eu adorava. Era legal. Mas as coisas mudaram. Tudo que importava não importa mais. Não força. Para e vai em frente. Problema resolvido. Mas pode voltar a ser importante. Talvez. Mas... Para mim não é muito provável. Eu sinto muito. Sobre a Catherine. Você a perdeu também. Você a perdeu também.